Mãe, eu sei que é horrível, mas... A gente vai ter que ser forte e enfrentar isso junto. Eu quero você do meu lado, me dando força. A gente vai ter que se apoiar uma na outra agora, mais do que nunca. Vem, mãezinha, vamos se aprontar pra ir pro Valório, vem. Vem, mãe. Eu não posso, Isabel. Mãe? Eu não posso. As minhas pernas... Aconteceu alguma coisa com as minhas pernas. Elas estão mortas, Isabel. Elas estão mortas, eu não estou podendo andar. Como assim? O que você está sentindo? Nada! Eu não estou sentindo as minhas pernas, Isabel. Eu mando. Elas não obedecem. Calma, mãe, pelo amor de Deus, calma. Mãe, mãe, peraí, mãe. Mãe, você está sentindo a minha mão? Tá. Então, mãezinha, deve ser uma câimbra. Você ficou sentada nessa cama, mãe, horas, na mesma posição. Eu vou massagear um pouquinho assim, já já a circulação volta. Fica calma. Eu acho que você não está entendendo. Eu fiquei paralítica, da cintura para baixo. Eu não posso mais andar. Olha. Olha. Eu estou... Eu estou tentando mexer. Eu estou tentando mexer, Isabel. Eu não consigo. Eu tenho que sair dessa cama. Eu não posso ficar nessa cama. Eu quero ir com você. Para o velório do teu pai. Eu tenho que sair. Mãe, vem cá, mãe. Eu fiquei paralítica. Minha mãe não utilizada. Eu nunca mais vou poder andar. O senhor tem certeza, seu Jacques? É sistema nervoso, eu garanto. Ninguém fica paralítico assim, da noite para o dia. Sua mãe está sob uma pressão emocional fortíssima. Eu tive um troço assim, quando a mamãe morreu. Lembra, pai? Eu fiquei cheio de placas vermelhas pelo corpo. Uma reação muito forte. Esse troço é psicológico. Eu não sei, viu? Eu tenho medo dela ter tido alguma coisa no cérebro. Sei lá, um derrame. Você está impressionada por causa do seu pai. A sua mãe é uma mulher saudável. O que é? Escuta. Você não falou que ela está sentindo as pernas. Então, se fosse um AVC, ela não estaria. É, a sensibilidade ela não perdeu. E os reflexos, não estão normais? Bom, eu citei ela na cama e bati assim no joelho dela, sabe? A perna reage ao normal. Ela só não consegue se mexer. Mas desse jeito ela não vai poder ir no enterro. E ela quer ir de qualquer jeito. O que eu faço? Eu tenho uma ideia. Pode ser absurda, mas eu tive essa ideia. Mais absurdo do que a minha vida se tornou nessas últimas horas. Nós podemos arranjar para ela uma cadeira de roda. Não, não, não. Isso não. Mas é o único jeito de tu ir ao enterro. Não, não. Feito uma paraplégica. Ué, tu não lhe faria de tudo para não deixar tua filha sozinha na hora que a gente vive? De tudo, mas menos de cadeira de rodas. Nem pensar, nem pensar. Vai deixar a menina enterrar o pai sozinha? Ela já vai ter que carregar um caixão. Não precisa ficar empurrando uma cadeira de rodas. Calma, mãe. Tá tudo bem. Então você fica. Eu sou uma inútil mesmo. Eu devia estar lá. Estar lá, parando a minha filha. Jogando flores no túmulo do único homem que me deu alguma coisa na minha vida. Ela tá muito nervosa, é melhor não insistir. As pernas estão se recusando. Elas não querem, elas não querem me levar para eu me despedir do único homem que eu amei, do amor da minha vida. A gente já entendeu. Mãe, não tem o menor problema você não iria. Você perdoa tua mãe, filha? A culpa não é sua, mãe. Acho que eu até prefiro que você fique aqui descansando. Olha, já que ela não vai, gente, será que não é melhor chamar o médico? Não! Médico não, filha. Médico não. Eles cobram o olho da cara. E a gente tá sem condições pra isso. Seu pai subdejou dívidas e mais dívidas e mais dívidas. Até essa casa tá hipotecada, filha. Alberto, muito obrigada. Mas eu não preciso de médico, não. Muito obrigada mesmo. Eu tive, assim, um pequeno estresse emocional, mas já foi. Eu sei o que é isso. Quando eu era garota, uma vez eu tive isso. Passou como veio. O que você tem certeza, mãe? Certeza absoluta, filha. Certeza absoluta. Deixa eu ficar aqui com a minha dor. Eu vou me sentir bem. Você, ela tá com um olhar tão esquisito, né? Foi um baque, né, tadinha? Estado de choque. As pessoas ficam assim mesmo. De choque. Sua mãe não vai no enterro? A gente achou melhor ela se poupar. Isabel, como assim? Ela não tá mexendo a perna e você... Sistema nervoso. Ela já teve isso uma vez. Por quê? Olha, se você quer saber, eu acho muito estranho. Cláudia, eu posso te pedir uma coisa? Você é minha irmãzinha querida. Você é tudo pra mim, mas... Não fica de má vontade com a minha mãe, não. Não, não é má vontade, Isabel. Mas é muito esquisito. Não é hora de achar nada esquisito, Cláudia. É hora da gente se unir pra enfrentar a barra que vai ser a vida sem o papai. Desculpa.